Eu vou resumir minha saudade em expectativa e realidade Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foda-diga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa, veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa, veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se eu ainda te amo, é sem querer Expectativa, veja você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se eu ainda amo, se ainda quero você sem querer